O que é isso que tu fez? O que é o baiacu? O que é o baiacu? É o peixe baiacu? É Tu vai comer ele? Come ele Tadinho Eita, jogou o cabelo Gosto de comer, né Lolo? Tadinho Eita, jogou o cabelo Gosto de comer, né Lolo? Gosto de comer, né Lolo? Gosto de comer, né Lolo? Tadinho Legendas por TIAGO ANDERSON